E no capítulo dessa terça-feira, Sérgio expõe a privacidade de Alice diante de seus filhos e ela não pode querer o cinismo de suas censuras, porque ele a traiu por 3 anos. Ela lembra Sérgio que eles estão em um processo de divórcio e dá-lhe seus anéis e exige que ele saia de casa, mas ele lembra que a casa pertence a ele e avisa que ela deve terminar com Martim ou ele vai tirar a guarda de Miranda. Um policial encontra Paulo dormindo em um canto e pensa que ele é um bêbado e imediatamente o chuta para fora do lugar. Mujica exige a Karina e Gutierrez que eles encontrem Paulo. Nisso chega Fagundes ao Ministério Público e exige que ele pare de culpar Paulo e encontre o verdadeiro assassino de seu filho. Fernanda está na sessão com Carlota, mas ela está muito distraída com seus próprios assuntos. Alice conversa com seus filhos. Gonçalo lhe confessa que ficou um pouco surpreso, mas ele apoia. No entanto, Yara lhe pergunta se ela não tem vergonha. Miranda sai da mesa revoltada, alegando que não quer saber de nada. Julieta conversa com Mabel a questão das fotos e como Sérgio reagiu. Ela declara que Sérgio não ama mais Alice, mas a odeia. Sérgio declara a Emiliano que hoje é o pior dia de sua vida. Eva humilha Alice, assegurando-lhe a ela que Martim não gosta dela. Ele só quer tirar proveito dela, ou talvez de Sérgio, porque os jovens não gostam de serm as senhoras que poderiam ser suas mães. Martim chega ao canal de muito bom humor e garante que ninguém vai estragar. Miranda chega na escola e enfrenta Nicole por suas mentiras. Ambas se dão golpes, enquanto Vanessa coloca drogas na mochila de Miranda. Chega Culebra e então as separa. Elas são levadas à direção, enquanto todo mundo grita com eles, que devem expulsar a sua vida. Yara vai ao quarto de sua mãe para repetir que é ridículo o que ela está fazendo. E Alice responde que a vida dá muitas voltas e também se surpreende por sua atitude, pois ela sempre defendeu as atitudes e direito das mulheres. E confessa a sua filha que Martim é um milagre que aconteceu e planeja viver, apesar do que os outros vão pensar. Sérgio mostra a Tiago as fotos de Alice e Martim e exige que ele o convoque em seu escritório. Paulo liga para Yara e diz a ela que planeja se entregar. E ela confessa que cancelou o casamento e pede que ele espere um pouco para fazê-lo. E também ela quer vê-lo, mas ele se recusa e repete que a ama e desliga. Ele se dirige ao Ministério Público e acaba se cruzando com Fagundes e sai correndo do lugar. Moisés manda intervir os telefones de Yara. Alice tenta se comunicar com Martim. Mas ele não responde porque Tiago o chama para entrar no escritório de Sérgio. Quando Martim entra, Sérgio lhe pergunta se ele já dormiu com sua esposa. E ele declara que nunca tentaria nada com Julieta. Sérgio mostra as fotos e Martim declara que Alice não é sua propriedade, pois ela é uma mulher livre. Sérgio manda embora do canal e Martim lhe agradece. Fábio entra para intervir, mas Martim se despede e vai embora. A diretora repreende Miranda e Nicole, mas Nicole sugere revistar Miranda. Nisso a diretora encontra a droga implantada por Vanessa. Nicole deixa a direção e informa a Culebra do que aconteceu, esperando que com evidência ele acredite. Alice vai para a casa de Fernanda para desabafar, mas recebe o telefonema da escola, avisando-a das drogas. Martim se despede de Tiago e lhe agradece por todo o seu apoio. Quando ele está saindo, Julieta se aproxima dele, para tirar sarro dele. No entanto, Martim agradece por separar Sérgio de Alice, pois assim ele vai poder viver sua história de amor. Fábio, ao ver as fotos, aceita desfazer o contrato com Martim. Chega Julieta e propõe filtrar as informações. Sérgio aceita, mas avisa que será do jeito dele. A diretora notifica Sérgio e Alice que o Conselho Educacional vai informar a polícia do caso de drogas de Miranda e tomará uma decisão.